Bendito Criador! Estamos gratos, por mais um dia de trabalho, na proteção do Senhor. Deus, nos dê proteção divina, nos dê prosperidade no trabalho, para que tenhamos sucesso, juntamente com nossos familiares, e que o Senhor, nos ajude a prosseguir com fé, em teus caminhos de luz, para que tenhamos saúde, e paz infinita. Como está escrito, em Hebreus, capítulo, 11, ora, a fé, é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova, das coisas, que não se veem. Seguro nessas palavras de fé, estamos firmados, na rocha eterna, que é o Senhor. Fica conosco, por tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.